6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje. Olha só, polícia militar quebra as forças do tráfico de drogas da cidade de Ipatinga com a apreensão de mais de 100 tabletes de maconha e outros objetos. Dois homens foram parar na delegacia de polícia civil. Um deles chegou a ameaçar os PMs. Ação também numa cidade do Vale do Rio Doce, onde quase 10 pessoas foram detidas e houve apreensão. É a Operação Sem Trégua. Tem os acidentes na região leste. Um Fusca foi um dos carros de uma ocorrência na BR-116. E atenção, pescadores, já teve início o período da Piracema e vai até fevereiro do ano que vem. Você se lembra das regras? Eu te conto agora no MG Record pela TV Aberta. E no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.